A gente precisa ver se tem alguma evolução naquilo que pode ser considerado um nexo de causalidade com fese. Então a gente tem essa obrigação de monitorar até a terceira geração. Podcast. Entrevista é nacional. Acompanhe e curta nosso vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe. O acidente radioativo, o maior ocorrido em área urbana no mundo, completou 35 anos. Acidente ocorrido na capital do estado de Goiás, em Goiânia, no ano de 1987. E até hoje o assunto não acabou. Quer saber por quê? Acompanhe comigo a entrevista que foi feita com a doutora Juliana de Faria Pretas. Ela que é diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados Leide das Neves. Acompanhe comigo. Sou Walter Lima, âncora do Revista Brasil. Quantos são as pessoas que estão tendo essa assistência aí pelo Centro Estadual, senhora Juliana? Então, hoje a gente tem o nosso SISRADE, que é o Sistema dos Radioacidentados. E essas pessoas estão todas cadastradas nesse sistema. Todas que foram consideradas vítimas de uma forma ou de outra estão cadastradas aqui e tem o direito, o benefício de ser atendido na unidade. Aproximadamente, hoje, nós temos cerca de 1.200 pessoas cadastradas. Mas apenas umas 900 pessoas procuram a unidade. Ou para fazer o recadastramento anual, ou para ter algum tipo de assistência que a gente oferece a essas pessoas, a essas vítimas. Normalmente, quando elas se apresentam em busca de assistência. Essa assistência é mais relacionada com o atendimento médico ou não? Sim. A unidade oferece para essas vítimas a assistência médica. Nós temos vários profissionais médicos aqui de diversas especialidades. Então, eles podem procurar unidade. Nós temos, por exemplo, cardiologista, ginecologista, oncologista, geriatra, né? Então, a gente oferece essas especialidades. Nós temos a parte da psicologia, que a gente tem esse cuidado, né? Com a parte metal desse paciente. Então, nós temos psicólogos aqui na unidade. Nós temos odontólogos. Temos a parte da assistência social, que ajuda muitas vezes na questão daqueles que são mais vulneráveis, ir atrás de uma cesta básica, ou às vezes ajudar na medicação, né? Às vezes precisa entrar com o processo para aquisição de uma medicação de alto custo. Então, nós temos essa parte também, essa ajuda, né? Mas o que eles mais procuram mesmo é realmente a parte médica, os nossos médicos. Agora, quem procura? É aquela primeira geração de pessoas que teve o contato direto, que tiveram, né? O contato direto com o Sérgio 137, já que 35 anos se passaram. Às vezes, senhoras que estavam gestantes, os filhos nasceram e hoje estão já com 35 anos. Muitos já são pais ou então são mães. Enfim, essa geração que busca, é ainda a primeira geração? Já tem os filhos dessa primeira geração? Tem os netos também dessa primeira geração que buscam essa assistência, senhora Juliana? Sim. Hoje, os pacientes aqui, eles são divididos em três grupos, né? O grupo 1 e o grupo 2 foram essas pessoas, né? Na época do acidente, que foram contaminadas ou irradiadas de alguma forma. Realmente, esse grupo 1 e esse grupo 2 é um grupo menor, mais fechado, que a gente tem o conhecimento de todas essas vítimas, né? Eles são mais... a gente tem um contato maior, por ser um grupo pequeno, né? Realmente, já tem filhos, já tem netos, já tem desnetos. Então, assim, hoje o centro, né? O cara, ele faz esse monitoramento até a terceira geração, do grupo 1, do grupo 2 e do grupo 3. Então, nós temos... a gente vem acompanhando... Eu costumo falar que é o que funciona no tripé, né? Prestar assistência, monitorar a saúde desse paciente. A gente precisa ver se tem alguma evolução naquilo que pode ser considerado um método de causalidade com fezes. Então, a gente tem esse cuidado e essa obrigação de monitorar até a terceira geração desses pacientes, né? Então, sim, a gente tem esse grupo 1 e 2, que foram as pessoas, né? Tiveram uma contaminação maior, mais próxima. E a gente tem acompanhado os filhos, os netos, os desnetos. E, realmente, são esses os que mais procuram a unidade. Talvez até pela proximidade, né? A gente tem médico hoje aqui que estava na época do ocidente. Então, conhece mais de perto todo mundo. Mas eles são os que mais procuram, realmente. Mas tem trazido alguma alteração na saúde dessas gerações, doutora? Olha, o que a gente percebe, e é muito claro, muito tranquilo falar, até pela, não sou da área técnica, mas os médicos, né? O pessoal que faz a pesquisa, que acompanha essa saúde, nós não temos evidência nenhuma de uma maior doença, os envolventes de maior doença, nesses pacientes. Não tem nem nada assim que foge do normal da população. Entendi. O Aécio Amado está aqui conosco. Daqui a pouco, o César Fatioli, no Rio, também conversam com a senhora, a senhora Juliana. Vamos lá, Aécio. Bom dia, dona Juliana. A minha pergunta tem a ver com o conhecimento adquirido no tratamento de pessoas contaminadas por esse tipo de material radioativo, que é o Césio 137. E eu gostaria de saber, da senhora, o seguinte, organismos estrangeiros, entidades estrangeiras, tem procurado vocês para tomar conhecimento desse know-how que vocês adquiriram no tratamento de pessoas contaminadas por produtos radioativos, principalmente o Césio? O que a gente percebe aqui é que tem sim, tem uma procura muito grande até de pessoas que vêm aqui na unidade, estrangeiros, mas mais voltado para a questão de produção de artigos, teses, sabe, assim, de conhecimento mesmo. Essa parte mais voltada para a saúde, eu confesso que não tem muita procura aqui. A princípio, até porque aqui não tem essa parte técnica, enfim, né, assim, o que que tem? Quem fez a descontaminação foi o pessoal da QNEM. Então, eu sei que eles são bastante procurados para essa questão de descontaminação. E a questão do tratamento, essas pessoas foram tratadas no Marcilio Dias, no Rio de Janeiro. Então, a parte de tratamento, vieram essas pessoas do Rio de Janeiro para tratar as vítimas da época do acidente. Agora, aqui na unidade mesmo, eles procuram várias, várias pessoas, né, de outros países, mais para a questão de tese, de produção de artigo, monografia, essas coisas assim. A senhora também conversa, a senhora Juliana Bretas, diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Rádio Acidentados, Lady das Neves. A senhora também conversa com o jornalista César Fatioli, também nosso âncora aqui no programa, e que está no Rio de Janeiro. Vamos lá, César. Obrigado, Walter. Doutora Juliana, essa estrutura, ela é única no país em função da gravidade do que aconteceu em Goiânia, ou pela disseminação tanto de usinas nucleares de geração, que algumas estão sendo instaladas no Nordeste, quanto principalmente de equipamentos radioativos de tratamento de saúde, em especial tratamento de câncer e alguns outros exames de imagem. Em função disso, uma estrutura de prevenção semelhante existe em outros estados? E do ponto de vista de pesquisa acadêmica, vocês são procurados, tem convênio regular com alguém para tentar quantificar e qualificar esses casos e os mecanismos de atendimento? Bom dia, vamos lá. Bom, questão de sermos um único centro. É o único centro do Brasil em relação à radioatividade, em monitoramento, em pesquisa, em produção de boletins epidemiológicos, em acompanhamento de vítimas de acidentes radioativos. É preciso fazer uma distinção entre a questão das usinas nucleares que o senhor colocou, pelo seguinte, acidente nuclear é o que aconteceu em Chernobyl, em Nagasaki, em Hiroshima. Aqui foi um acidente radiológico, de radioatividade, que são os equipamentos usados para o tratamento do câncer, como bem o senhor colocou. Hoje, no país, não se usa mais fontes radioativas para o tratamento de tumores de câncer. Hoje, se faz a radioterapia, se trata ainda com radioterapia, mas não se usa mais o material radioativo e o césio-137. Essas máquinas não existem mais. Quem pode dar um suporte maior de... Se não tem mais, como eu já falei, né? Aqui nem que é o órgão responsável pela fiscalização do material radioativo no Brasil, colocou bem que não existem mais tratamentos com fontes radioativas de césio-137. Então, assim, hoje a gente fornece essa pesquisa acadêmica. Nós temos o nosso NICAS, que a gente chama, que é o Núcleo de Pesquisa e Investigação da Saúde, onde a gente produz anualmente o boletim epidemiológico atualizando as doenças que mais afetam essa população radioacidentada, se tem algum nexo com o assistente ou não, se é apenas doenças que coincidem com o envelhecimento da população normal de qualquer pessoa que está envelhecendo. Então, assim, mas a questão de ter uma única unidade, nós somos a única unidade no país a falar de radiação, a ter esse know-how, a poder explicar. Nós temos um médico nuclear aqui que sempre atende, por exemplo, os alunos que querem vir aqui, alunos de medicina, de biomedicina, pessoal que quer fazer tese, que aparece aqui na unidade. A gente está sempre em parceria com o doutor Walter da CIMEM, que foi o responsável na época pela, por toda a desinfecção da cidade, né? Que foi quem descobriu o acidente. Então, a gente está sempre trabalhando com o doutor Walter, com o doutor Neymar, que é o médico nuclear, que são as pessoas da área técnica, científica, que pode até falar melhor sobre essas questões de radiação, dos elementos radioativos. Então, mas nós somos os únicos a ter esse know-how de acidente radioativo no Brasil. Doutora Juliana, nós temos menos de um minutinho, apenas para saber se o orçamento anual que trabalha o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, se o orçamento anual, ele é suficiente para dar, portanto, a esse apoio, a essa atenção, esse trabalho junto a essas pessoas, e esse orçamento, ele é somente do Estado ou também tem parte que vem da União? Olha, hoje o Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, ele trabalha com orçamento estadual. A gente percebe que ele é suficiente. Esses radioacidentados, aqueles que não conseguem ser atendidos na unidade por algum motivo, um tratamento mais, vamos por assim, mais invasivo, mais complexo, esse paciente, ele é encaminhado ao Estado, que é o plano de saúde que ele tem. E o Estado, ele consegue, de forma bem tranquila, custear toda essa saúde desse radioacidentado. Não há nenhum problema em relação ao orçamento. Senhora Juliana Bretas, diretora-geral do Centro Estadual de Assistência aos Radioacidentados, Leide das Neves, é um prazer ter realizado essa entrevista com a senhora. Agradecemos muito pela atenção aqui com a nossa emissora, senhora Juliana. O prazer é todo nosso, agradeço a oportunidade, até da gente estar divulgando, né, esse nosso trabalho, centro, e dizer que estamos à disposição para esclarecimentos, para novas conversas, e eu agradeço bastante. Nós é que agradecemos a senhora pela gentileza. Um bom dia para a senhora, muito obrigado, doutora Juliana. Um dia, até mais. Aqui, o melhor conteúdo da Rádio Nacional. Se você gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e compartilhe. Um dia, o melhor conteúdo da Rádio Nacional.